Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. Mudar. A mudança que às vezes a gente espera para nós, para a nossa vida, ela não ocorre no formato, no tempo, do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente espera. Mas as mudanças, elas ocorrem. Tem uma frase interessantíssima que diz o seguinte, muito mais importante do que a velocidade, do que a força, do que a intensidade, é a direção. Muitas das vezes, na nossa existência, a gente entende que é preciso gerar força sobre alguma coisa, gerar uma intensidade absoluta. Mas, acabamos esquecendo desse fator chamado direção. Também tem um provérbio oriental que diz o seguinte, quando você não sabe para onde ir, para qual porto você vai se direcionar, todos os ventos lhe parecem desfavoráveis. exatamente pelo valor da direção. Para onde você vai, o que você objetiva para você, o que você quer. E quando você compreende a importância da direção, do rumo, você consegue, inclusive, dosar com mais propriedade as intensidades, as forças que você vai empreender, a profundidade, e toda a energia que você gasta e que você desloca para um empreendimento, para um objetivo, para um projeto. só que as mudanças, elas não são imediatas. Elas carecem de um tempo, um período de maturação, um período de construção, um período de reconhecimento, de estudo, de planejamento. toda mudança, ela se faz como processo e não como ação, não como fato. A mudança não é um recorte no tempo, ela é uma costura no tempo. A mudança, ela é permanente. Em alguns momentos, você precisa encorpar essa mudança e direcioná-la ou redirecioná-la. Portanto, principalmente as mudanças que visam a evolução, o desenvolvimento de um sujeito, o crescimento, o amadurecimento, ela vai requerer um tempo maior, um processamento desse sujeito na sua existência, na sua história, na sua temporalidade. vocês querem ver uma coisa interessante? Nós perdemos por dia aproximadamente 200 fios de cabelo, 150, 200 fios de cabelo. Mas você olha para uma pessoa e você vai ver no dia seguinte a pessoa exatamente como ela está, o mesmo cabelinho e tal, não parece que a pessoa perde e nasce, tá, gente? É um processo. Claro, as pessoas que estão num processo de calvície e anopecia, eles vão perder muito mais cabelo. Os cabelos vão, depois de um tempo, por exemplo, passa cinco anos, você percebe que a pessoa perdeu muito mais cabelo do que ganhou. Mas num processo natural, uma criança, um adolescente, uma pessoa que não está num processo de calvície, vai perder naturalmente de 150 a 200 fios de cabelo por dia e outros vão nascer no lugar. Isso é um processo de renovação permanente. Quando a gente olha para o nosso corpo, né, com as suas células, e são muitas, e quando a gente faz um estudo disso, a gente vai ver que também a gente tem uma renovação celular todos os dias. em 24 horas, o nosso corpo, ele renova em torno de 400 bilhões de células. Meu Deus, mas 400 bilhões de células, eu nem sabia que eu tinha tudo isso, a todo, todo dia, num período de 24 horas, em torno de 400 bilhões de células morrem e outras 400 bilhões são feitas, são criadas, nascem. Então, há uma renovação celular. Isso parece que transforma tudo em você? Não. A gente tem em torno de 37 a 40 trilhões de células no nosso corpo. Então, 400 bilhões é apenas um pequeno pedaço desse universo de trilhões de células que a gente tem no nosso corpo. mas há uma renovação diária de toda essa estrutura aqui, essa massa, esse corpo físico. Ao longo da nossa vida, a gente vai se relacionar com muitas pessoas. Um, mas a gente vai ter uma relação que dure um determinado período, às vezes por semanas, às vezes por meses, às vezes por anos. Algumas pessoas a gente convive praticamente a nossa vida inteira. Outras pessoas a gente convive uma parte grande da nossa vida e outras por um pequeno período fazem parte de um contexto específico. Mas você sabe mais ou menos quantas pessoas você vai estabelecer uma convivência durante a sua vida? em torno de mil e quinhentas pessoas ao longo da sua vida. Não estou falando pessoas que você esbarra, que você dá um bom dia, não. Estou falando pessoas que você vai estabelecer algum tipo de convivência, ainda que num período curto, mas estabelece com ela ali algum tipo de relação. Em torno de mil e quinhentas pessoas ao longo da sua vida. E isso muda, os grupos mudam, as convivências mudam, as rotinas mudam, você conhece centenas e centenas de lugares ao longo da sua existência, ao longo da sua vida. Você vai trabalhar em dezenas de lugares de trabalho, você vai mudar ao longo da sua vida os seus gostos. Em uma determinada época, às vezes, você vai gostar mais de uma comida, em uma determinada época, você vai descobrir um gosto por algum outro tipo de coisa. Então, os seus gostos, seus interesses também mudam, você vai alterando ali os interesses que você tem ao longo da sua vida, dependendo da sua fase, da sua idade, do grupo social que você convive, o lugar que você mora, então você vai se interessar mais por uma coisa ou outra. Os seus hábitos, os seus hábitos eles vão modificar radicalmente. de acordo com a rotina que você tem, com o lugar onde você trabalha, o lugar onde você mora. Então, os seus hábitos, aquilo que você habitualmente faz, ao longo da sua vida vai sofrendo mudanças. Alguns hábitos a gente vai conservar, obviamente, algumas coisas se conservam, mas as mudanças elas são permanentes. Se eu te perguntasse assim, há 10 anos atrás, você tinha a mesma rotina que você tem hoje? Provavelmente não. Daqui a 5 anos, você vai gostar das mesmas coisas? Você vai fazer exatamente as mesmas coisas que você faz hoje? Talvez não, às vezes, em algumas áreas sim, em outras, não. Até as suas características físicas, emocionais, sociais, mudam. Pega uma foto sua com um grupo de amigos há 20, 30 anos atrás e pegam a foto do seu grupo de amigos atuais. Muitas amizades se conservam, mas outras são feitas, outras se renovam. Então, isso, existe uma dinâmica na vida de todos, de todo ser humano. A condição humana, ela é uma condição dinâmica. e aí você vai mudar também relacionamentos. Às vezes, tem relacionamentos, a amizade não acaba, mas você tinha ali talvez uma frequência, uma participação, uma coisa intensa com um grupo, com uma pessoa ou com outra e, pelas questões da vida, pelo lugar onde você mora, pelos novos contextos, você passa, então, a ter um relacionamento ou alguns relacionamentos novos ou mais intensos. Você desintensifica aqui, intensifica um pouco mais ali e, assim, a vida vai passando. Os amores também mudam, né? As suas direções afetivas, os seus laços, ao longo da vida, acontece. Tem pessoas que passam 60 anos juntos, 40, 30, 20, né? Mas, às vezes, muda-se até o sentimento. Então, há um dinamismo muito grande no ser humano. A disposição, a nossa disposição para as coisas, né? Quando você tem 20 anos, você tem disposição para virar duas noites seguidas, depois de um tempo, você já quer uma coisa mais calma, você já quer um outro tipo de diversão. Então, há uma mudança geral nas nossas vidas. Olha, às vezes, até os nossos medos, eles sofrem mudanças importantes ao longo da nossa existência. Porque, quando a gente é mais novo, a gente tem medo de determinadas coisas, o medo de perder determinadas coisas, o medo de encarar outras, o medo da responsabilidade, o medo ali da... de se doar mais profundamente. E aí, com o tempo, você vai mudando os medos. Depois, você tem filhos, aí você já passa a ter outros medos, outras preocupações. Quando você começa a ter que pagar os boletos, ter que dar conta ali, inclusive, de uma vida mais amplificada, com mais responsabilidades, um contexto mais sério, mais adulto, mais maduro, então, os seus medos vão mudando também. Sua saúde vai mudando, seu corpo vai mudando, seu metabolismo muda. O que você fazia, como é que as coisas se comportavam quando você tinha cinco anos, quando você tinha dez, quando você tinha vinte, quando você tinha trinta, quarenta, cinquenta, tudo isso vai se modificando ao longo do tempo. E é preciso compreender que as mudanças na vida de uma pessoa, elas são essenciais para o crescimento. O que você tira da mudança? Você tira a sabedoria, você tira conhecimento, você tira aprendizado. Quando você percebe que alguma coisa precisa mudar, você tem ali uma inferência, você consegue perceber que os lugares, eles também estão se modificando, que as visões que você tinha também estão se modificando. A visão de mundo, a visão do outro, a visão de você mesmo. mudar sobretudo, apesar dos impactos e dos efeitos no seu contexto, mas a mudança, ela tem um primor muito grande, ela tem uma valia muito grande, quando internamente você consegue, sabe aquela coisa moral da história, aquela lição, aquilo que te traz mais uma percepção de conhecimento de si e uma profundidade na sua construção pessoal. Então, esse é um lado extremamente valioso da mudança. E aí, óbvio, isso vai acarretar o que a gente chama de maturidade. As suas visões filosóficas, ideológicas, suas crenças, isso tudo vai sofrendo um processo de maturação. O romantismo inicial de um jovem, ele não precisa se perder, mas ele precisa amadurecer. para que você não permaneça numa é num campo infantil, para que você não permaneça com visões infantis. A infância, ela é muito bonita, ela é muito mágica, mas existe ali um um tom mais sonhador, uma coisa mais flutuante que permite ao sujeito viajar, sonhar, mas que também afasta-o de uma concretude que o tempo maduro necessita. Esse manejo entre o possível e o palpável esse manejo entre o sonho e a realidade, entre a razão e a emoção, entre o concreto e o abstrato, esse manejo, essa flexibilidade, essa troca, esse diálogo entre essas dimensões são fundamentais para o sujeito operar mudanças que efetivamente tragam uma maturidade, uma evolução para a sua existência. Então, obviamente, que às vezes você precisa modular a velocidade das coisas, você precisa acelerar alguns caminhos, alguns trajetos, acelerar algumas mudanças, acelerar algumas rupturas, algumas construções, alguns vínculos, mas em outros momentos você precisa retardar tudo isso, você precisa reduzir, você precisa desacelerar, você precisa ter calma. Uma das coisas mais prejudiciais a mudança, e aí eu falo da boa mudança, na realidade toda mudança acaba sendo boa, porque ela te traz a oportunidade de aprender, mas muitas das vezes a mudança é dolorosa, quando você não consegue entender o processo, ou quando você perverte o tempo desse processo, quando você quer chegar ao final da escada sem passar pelo primeiro degrau. Você já tentou subir uma escada correndo, pulando de três em três degraus? Olha, pode até dar certo, mas na grande maioria dos casos há um tropeço. E se não há um tropeço, há um cansaço, há um estiramento, e às vezes você também não entende como chegou lá em cima. Então, um dos grandes problemas do processo de mudança, um dos grandes vilões do bom processo de mudança é a impulsividade. quando você age por um impulso, quando você não consegue executar as reflexões necessárias previamente para você realizar o processo de mudança. Quando isso não se opera desta forma, você acaba efetivando ações, rupturas, e dando passos ou equivocados, ou que a sua condição, que a sua situação ainda não estavam preparados ou ainda não tinham efetivamente encontrado essa direção. Lembrem-se, muito dessa frase que eu estou trazendo aqui para vocês, muito mais importante que a velocidade, que a intensidade, que a força é a direção. Porque quando você consegue clarear na sua mente, quando você consegue efetivamente estabelecer aquele rumo, você vai ter uma chance de satisfação, de sucesso muito maior. E aí, óbvio, você vai compreender que algumas mudanças são evitáveis, outras mudanças não são evitáveis, algumas mudanças vão conseguir te trazer aquele acalento, aquela resposta que você queria ter, que você buscava ter, mas em compensação outras mudanças não. Elas independem de você, elas vão acontecer. E muitas das vezes não vão te trazer respostas efeitos ou consequências positivas, porque são processos de mudança, sabe, quando a cobra troca o couro todo, ou quando a águia tem que arrancar o próprio bico para que nasça um novo. São processos muito dolorosos, muitos deles inevitáveis. Você precisa compreender isso, senão você empreende uma luta contra isso, você cria uma não aceitação, você envolve tempo, não uma perda de tempo, porque a gente não perde tempo, mas a gente desperdiça. Tempo, energia, não é perda de tempo, porque você está aprendendo, uma coisa está acontecendo, mas quando você desperdiça, porque muitas das vezes quando você não aceita ou não compreende um processo de mudança, você se fixa ali. É como se você criasse uma uma raiz num terreno de ar. E aí há um desperdício, há um sofrimento, obviamente muito grande. Tem a chamada oração da serenidade que vai dizer o seguinte, Senhor, me dê força para mudar as coisas que eu posso mudar. Me dê coragem e compreensão para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Mas, sobretudo, me dê sabedoria para distinguir uma coisa da outra. porque, porque muitas vezes a gente luta, a gente empreende muita energia, muita força, muito afeto, muito gasto mental em algo que não vai mudar, que a gente não pode mudar, está além das nossas possibilidades, está muito além daquilo que a gente pode transformar. Porque não depende só de nós e às vezes não depende até nada de nós. Já outras coisas que dependem muito mais de nós, que a gente poderia ter muito mais a capacidade, a possibilidade de mudar, a gente desiste. a gente para, a gente não investe, a gente negligencia. Então, fazer essa diferença, por isso que a oração, né, na realidade é uma frase filosófica, né, mas sobretudo me dê sabedoria para distinguir uma coisa da outra, para você saber aquilo que é importante você investir, e até o final você lutar e aquilo que não, que você vai ter que compreender, você vai ter que ter um nível ali de aceitação, de compreensão e manejar. Não brigar contra aquilo, mas manejar. E aí, óbvio, né, com o tempo as coisas vão se transformando, nós vamos envelhecendo, o processo de envelhecimento é um processo de maturidade, de acúmulo de conhecimento, né, e nesse processo seus instintos vão mudar, sua libido vai mudar, né, sua, sua capacidade de doação vai se modificar, você vai ser muito mais seletivo para algumas coisas, para outras não, você vai ser menos seletivo, você vai ser mais tolerante para algumas coisas, para outras muito menos, então, isso é um processo evolutivo e é um processo de crescimento, a prosperidade, ela está amparada aí em si, na evolução, prosperar, o que é prosperar, né, se dá bem na vida, na mente, né, você ficar bem, você ter sucesso, conquistar coisas, né, se sentir bem, prosperar, na realidade, não é uma mágica, tem gente que fala assim, não, eu quero prosperar, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria mental, eu quero ganhar na loteria do amor, eu quero ganhar na loteria financeira, na loteria profissional, não é assim, prosperar é um processo evolutivo, um processo que exige várias mudanças, agora, claro, tem uma regra, não dá para ficar no mesmo lugar eternamente, não dá para sentar aqui e esperar, não, agora eu vou aguardar que a coisa aconteça, então, a mudança é necessária, a mudança é necessária, uma vez eu vi uma série muito interessante sobre uma pessoa que viveu uma tragédia muito grande da perda de um filho num acidente e essa pessoa foi um sofrimento muito grande para a família, ela acha uma fórmula de viajar no tempo e mudar a sua história e ela vai lá muda a história e quando ela volta para o presente o acidente tinha sido tudo diferente uma outra pessoa da família morreu ela entra no desespero não era mais o filho era o pai e depois ela volta e já não era o filho não era o pai já era a esposa e depois ela volta e quem tinha morrido era ela e aí já não poderia mais ter voltado e aí começa-se a criar ali uma série de anomalias como se o tempo e o espaço tivessem um absoluto caos por conta dessas intervenções e que na realidade no final uma mensagem muito forte que fica é a grande maioria das coisas que acontecem na sua vida tinham que acontecer e se você se não tivesse acontecido você hoje quando você fala poxa eu faria isso aqui diferente talvez se não tivesse acontecido você faria igual só que agora então imagina se um adulto não tivesse vivido as coisas que ele viveu e fosse viver aqueles sofrimentos aqueles erros aqueles equivos agora já numa fase mais avançada já quando a sua vida exige um outro nível de maturidade ora não é simples amadurecer leva tempo você compreender certas coisas leva tempo você construir história você construir confiança você construir estabilidade você construir laços leva tempo não dá pra passar uma coisa pela outra então toda mudança é necessária às vezes não é o ideal que você queria às vezes é doída às vezes era uma mudança evitável mas aconteceu então obviamente que não dá pra ficar no mesmo lugar tem pessoas que a mudança acontecem na vida delas e elas permanecem ali exatamente no mesmo lugar e aí sim isso é um problema porque você precisa construir novos lugares no momento em que houve uma modificação eu lembro que tinha uma na minha cidade natal tinha um os prédios foram crescendo na cidade uma casinha ali e ficou aquela casa no meio daqueles prédios enormes e ficou e ficou e a proprietária não vendia não vendia aquilo até que ela faleceu a primeira coisa que os filhos fizeram foi vender e ali foi construído um outro prédio então muitas das vezes é preciso construir novos lugares porque aquele lugar ali não cabe mais aquele lugar ali não lhe cabe mais se você permanece no mesmo lugar sem que ele te caiba e sem que você caiba ele ou nele você vai perder a oportunidade de construir novos lugares e consequentemente você não consegue prosperar porque para você ocupar esses lugares novos com novas coisas você precisa construí-los e para construí-los você precisa desconstruir outros você precisa abrir mão daquilo que já passou então não tem jeito e aí claro é possível planejar é possível você objetivar mudanças sim a maturidade ela vai te trazendo isso no início as mudanças vem muito do atropelo as coisas vão acontecendo e você vê caramba cadê o que estava aqui não já tem que ir para lá e tal e você vai muito ali né sendo conduzido sendo atropelado caindo como uma criança a criança quando ela resolve sair do colo da mãe e ela vai engatinhar e ela vai ralar o joelho ela vai bater com a cabeça na quina da porta né alguém vai esbarrar nela no chão o cachorro vai lamber a cara dela ela vai meter um dedo na tomada agora mais difícil fica quando ela resolve levantar e andar ela vai tropeçar ela vai errar a velocidade dos passos mas isso vai trazer um aprendizado e quando a gente está maior quando a gente já se dá conta dos próprios atos quando a gente consegue ter a consciência de si ou seja quando você atinge a maturidade né você começa a ter a possibilidade de prever determinadas situações ainda que elas não ocorram exatamente daquela forma mas você tem uma noção do que pode acontecer o jovem ele é destemido né o adolescente ele não não consegue ter tanta compreensão tanta responsabilidade tanto filtro com algumas coisas a maturidade ela vai mudando isso você vai filtrando você vai projetando e aí dá sim pra projetar uma mudança dá pra construir essa mudança dá pra você olhar pra frente e ainda assim com tudo isso você ter uma permanência você continuar sendo você você conservar algo de essencial ou seja conservar na renovação manter na mudança lembram das células que eu falei no início do nosso bate-papo que a gente nosso corpo ele muda morrem e nascem mais de 400 bilhões de células por dia mas você tem 37 40 bilhões de células no seu corpo que permanecem então você muda mas conserva esse jogo né de mudar e conservar renovar e manter trocar mas criar laços ser outra pessoa sendo você mesmo isso é um uma dinâmica um jogo importante para efetivamente você envelhecer amadurecendo crescendo evoluindo sem precisar se descaracterizar mas hoje eu sou uma outra pessoa que bom você mudou você cresceu você evoluiu mas você manteve a sua essência mesmo compreendendo e mesmo manejando as muitas mudanças que são e serão necessárias para a sua vida você viu na TV Ondas Play Portal Educativo Educação Sociedade Capacitação Profissional Psicologia e Neurociência Apresentação Psicólogo e Neurocientista Dr. Alan Christie Eneurocientista